Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo na santa e gloriosa paz do Senhor? A palavra de Deus em Tiago 4, 10 nos diz o seguinte Humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará O que significa você se humilhar na presença de Deus? Você se reverenciar a Deus? Você se entregar a Deus? Você deixar os seus afazeres, as suas vontades e se humilhar na presença do Senhor? Senhor meu Deus, eu entrego o meu caminho ao Senhor nesta hora, Pai Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, Deus, e não a minha Você está se humilhando perante o Senhor para que Ele vos exalte Não digo que você vai ser o rei das nações, mas Ele vai te exaltar Você está sendo humilhado perante os homens? Mas Deus vai te exaltar, porque Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Majestoso, glória pois a Deus Porque Deus amou este mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho indigênito Para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha a vida eterna O que significa você se humilhar? Você dobrar os seus joelhos Você orar a Deus, clamar a Deus, buscar a face de Deus Buscar fazer a vontade de Deus Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus Em nome de Jesus Se humilhe perante o Senhor que Ele vai te exaltar Em nome de Jesus, uma boa noite, tchau, tchau